Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical E hoje nós estamos iniciando uma nova jornada da nossa Escola Bíblica Dominical Até o domingo passado, nós estávamos estudando a Doutrina da Oração E hoje, então, a gente começa um novo assunto E o assunto é dessa revista aqui, Os Profetas Menores Nós vamos estudar esses profetas, vamos abordá-los Nós vamos ler, nós vamos conversar com eles ao longo de todo esse período que começa hoje E vai até a fevereiro, vamos até o próximo final de fevereiro Conversando, estudando os profetas menores, tá bom? Nós vamos orar, pedindo ao nosso Deus que nos oriente, que nos capacite E que nos dê toda a direção necessária para estudarmos a Sua Palavra Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, vamos falar com Deus Deus, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais esse dia Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos guardado, nos protegido Obrigado porque o Senhor tem nos livrado de muitas situações E tem derramado bênçãos incontáveis em nosso meio Agora, Deus, nós te pedimos ao longo dessa manhã Enquanto estivermos na Tua Palavra, meditando na Tua Palavra Nós te pedimos que o Senhor nos dê a compreensão necessária Nos dê a luz necessária Nos esclareça para que a gente não só aprenda a Tua Palavra Mas que a gente também aplique a Tua Palavra Assim nós choramos para a glória do Teu nome Em nome de Jesus, amém Eu quero a título de introdução, como ponto de partida Ler um texto que está lá na segunda carta de Pedro O capítulo de número 1 Primeira Pedro Desculpa, segunda Pedro, melhor dizendo Capítulo 1 E nós vamos ler do verso 16 ao verso 20 Segundo a Pedro 1, 16 a 20 Diz assim a Palavra do Senhor De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da Sua Majestade Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse Este é meu Filho amado, em quem me agrado Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus Quando estávamos com ele no Monte Santo Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas E vocês farão bem se a ela prestarem atenção Como a uma candeia que brilha em lugar escuro Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura Provém de interpretação pessoal Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus Impelidos pelo Espírito Santo Era destacar quando Pedro vai dizer que a gente A gente deveria prestar atenção Verso 19 Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas E vocês farão bem se a ela prestarem atenção Se a gente olhar para a palavra dos profetas E prestar atenção Se alimentar dela Lê-la E entender aquilo que o profeta queria dizer Então, por conta dessa orientação de Pedro É que nós vamos entrar nesse pedaço Nessa estrutura da Bíblia Nesse espaço que tem no Antigo Testamento Que trata dos profetas menores Para a gente entender, de fato, os profetas menores E para a gente compreender essa realidade Eu quero trazer essa introdução Dos assuntos e das lições que nós vamos trabalhar ao longo dos domingos Mas é necessário que a gente compreenda que existe uma divisão No Antigo Testamento Porque quando a gente olha para o Novo Testamento O Novo Testamento é uma divisão um pouco mais simples Porque nós temos os Evangelhos Depois nós temos o início da Igreja Que é o Atos dos Apóstolos O início da Igreja de Jesus E após o Ato dos Apóstolos Nós temos as Cartas de Paulo E as Cartas de Paulo vão pegar um grande pedaço do Novo Testamento Depois disso nós temos as Cartas Pastorais Parte de Paulo e outras cartas Os Apóstolos Que escreveram também E aí, então, a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse Então, o Novo Testamento A gente consegue dividir ele de uma forma mais tranquila O Antigo Testamento Ele tem algumas diferenças de categorias de livros E eu queria destacar isso com você nessa hora Porque, inclusive, foi como eu aprendi A decorar os livros do Antigo Testamento É uma fórmula que eu aprendi Que eu quero destacar para você nessa manhã Não sei se você vai conseguir enxergar bem Mas aqui nós temos na parte do lado direito 5 e o 12, certo? 5 e o 12 embaixo do 5 No meio, o número 5 E na parte esquerda, o 5 e o 12 Se você somar esses números É o total de livros do Antigo Testamento E como eles são divididos Bom, o que isso significa, Estevão? O que significa esses 5, 5, 5 e o 12 e o 12? Está aqui Os 5 primeiros livros da Bíblia Pentateuco Que você sabe muito bem Que vai de Gênesis até Deuteronômio Depois, a gente entra nos livros históricos Que são 12 os livros históricos Após isso, então, nós temos os Poéticos Que são 5 livros poéticos Depois, nós temos 5 livros dos Profetas Maiores E depois, os 5 livros dos Profetas Menores Então, essa foi a forma como eu consegui decorar a estrutura do Antigo Testamento 5 do Pentateuco 12 dos Históricos 5 dos Poéticos 5 dos Profetas Maiores E 5 dos Profetas E 12, perdão Dos Profetas Menores Como se dá essa divisão, então, na prática? Está aqui, a divisão na prática Eu não sei se vai focar direitinho aí Porque os nomes estão pequenos Mas eu vou falando pra você Então, Pentateuco Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio Deuteronômio, perdão Depois, os 12 livros históricos Josué, Juízes, Ruth 1ª e 2ª Samuel 1ª e 2ª Reis 1ª e 2ª Crônicas Esdras, Nemias e Esther Aí entramos na 2ª coluna Que são os livros poéticos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão Após isso, então, os 5 livros dos Profetas Maiores Isaías, Jeremias, Lamentações Jeremias, Ezequiel e Daniel E depois os Profetas Menores Os 12 livros dos Profetas Menores Que vai compreender Oséias, Joel, Amóis, Obadias, Jonas, Miqueias Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Acarias e Malaquias Tá, são esses os... a divisão Foi assim que eu aprendi Desde muito cedo A dividir os livros do Antigo Testamento Então, dentro dessa estrutura que você percebeu Os Profetas Menores estão ali na parte final Da Bíblia Da parte final do Antigo Testamento Então, nós vamos estudar exatamente Esse... Essa parte final Esses 12 livros finais da Bíblia Nesse período que nós vamos estudar Os Profetas Menores Oséias, Joel, Amóis, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque Sofonias, Ageus, Acarias e Malaquias É essa estrutura que estaremos estudando nessa manhã E do ao longo de todas as manhãs até o mês de Fevereiro Tá bom? Eu quero hoje, a título de introdução, então Só destacar três assuntos dentro dos Profetas Menores A autoridade dos Profetas A origem do termo Profeta Menor Ou Profetas Menores E o Ministério dos Profetas Menores Onde eles trabalhavam Como eles faziam Que circunstâncias eles foram convocados a serem Profetas Tá bom? Então, três assuntos que eu quero destacar com você Nessa hora Eu quero que você preste muita atenção Pra você aprender isso e nunca mais esquecer E entrar aí na estrutura dos Profetas Menores Sabendo muito bem o que acontece Tá bom? A autoridade É importante ressaltar Que quando a gente fala de Profetas Menores A gente não tá fazendo uma diminuição com relação aos Profetas Maiores Os Profetas, os escritos dos Profetas Eles têm autoridade por si só Por ser o Profeta Então, o Profeta Maior ou o Profeta Menor Tem a mesma autoridade Foi delegado por Deus Foi delegada por Deus Foi Deus quem convocou Foi Deus quem chamou Foi Deus quem deu a mensagem pra que o Profeta falasse E muitas vezes mensagens essas que o Profeta não queria dizer O Profeta não queria tratar disso O Profeta não queria ter que falar para o povo Lembram, por exemplo, de Jonas Jonas não queria pregar o arrependimento em Nínive Ele não estava querendo que o povo de Nínive se convertesse Aceitasse a Deus e tivesse uma vida nova Mas Deus havia orientado, mandado E aí tornou-se autoridade No momento em que ele pega essa palavra E que Deus o convoca Ele passa a ter a autoridade Então, quando a gente está diante dos Profetas Menores Nós temos que compreender isso como autoridade Bíblica Assim como foram os Profetas Maiores E tanto isso é verdade Que quando você se depara Quando você abre a Bíblia Você se depara com algumas situações muito interessantes Por exemplo Nós temos uma citação de Jeremias Jeremias no capítulo 26, verso 18 Ele é boca de Deus Ele é profeta Um profeta maior E ele então está falando em nome de Deus para o povo E falando em nome de Deus para o povo Ele vai citar Miquéias Quem era Miquéias? Miquéias era um profeta menor Que profetizou nos dias de Ezequias Rei de Judá E ele então trazia essa experiência De um Deus que resolveu falar a Miquéias E Miquéias então falaram ao povo Então Jeremias Ele falando ao povo Ele cita Miquéias Que é um profeta menor O apóstolo Paulo, por exemplo Ele vai falar sobre isso Capítulo 9 de Romanos De 25 a 27 O apóstolo Paulo Que era um homem de autoridade No Novo Testamento Ele vai falar de um profeta menor De um profeta maior Ele vai falar sobre Oseias Ele vai dar a expressão que Oseias usa Chamarei o meu povo E a quem não é o meu povo Chamarei minha amada A quem não é minha amada Essa é uma expressão de Oseias E Paulo usa isso em um dos seus discursos Para a igreja em Roma E ele depois fala sobre Isaías Ele usa uma expressão de Isaías Quando diz Embora o número dos israelitas Seja como a areia do mar Apenas o remanescente será salvo É uma expressão de Isaías Que Paulo usa Então Os homens que tinham Essa autoridade As pessoas usavam Essas expressões E quando usavam essas expressões Demonstrava ainda mais autoridade Então Os profetas Todos eles têm autoridade Porque Vêm de Deus É Deus Quem Deu a autoridade A esses profetas Tá bom? O segundo assunto Que eu quero tratar Nessa manhã com você É a respeito da origem do termo De onde surgiu Essa origem Dos profetas menores Essa origem Vem da igreja latina Por causa do volume de textos Ser menor Em comparação Aos profetas maiores Você pega Vou dar um exemplo de Isaías Isaías tem 66 capítulos Nenhum profeta menor Tem 66 capítulos O conteúdo é muito menor Então Para fazer essa diferenciação Para fazer essa mudança Para que as pessoas Conseguissem compreender A título de conteúdo A igreja latina Ela Embasada numa informação Que ela vai encontrar Em Flávio Josefo Por exemplo Flávio Josefo Foi um historiador Que viveu A partir do ano 37 Até o ano 100 Depois de Cristo Então ele Pegou muitas histórias Muitas histórias Claras de Jesus Cristo Porque ele viveu Começou a viver 37 anos Após a morte de Jesus Então Flávio Josefo Por exemplo E mesmo Agostinho de Ipona Que vai viver muito tempo depois Eles deram uma nomenclatura De esses profetas menores Serem os 12 profetas Os 12 profetas Lembra da divisão 5, 12, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 12, 12 Esses 12 eram os 12 profetas Então a igreja latina Pegou essa informação De 12 profetas E pegou o conteúdo Dos 12 profetas E viu que A título de conteúdo E tão somente conteúdo Os conteúdos eram menores Do que os conteúdos De Isaías De Jeremias De Ezequiel E de Daniel Então para diferenciar Dessa forma Eles pegaram os conteúdos E colocaram sobre a nomenclatura Dos profetas Então os profetas maiores Quem são? São os que tem maior conteúdo E os profetas menores São os que tem Menores conteúdos Na palavra de Deus Tá bom? Um dado importante É que Todos esses profetas E aí eu estou botando Todos eles Os maiores e os menores Todos eles viveram No período que compreende Entre o século 8 E o século 5 Antes de Cristo Todos eles viveram Durante esse período E esse período É um período Muito importante Na história de Israel Porque é o período Onde você tem As potências mundiais Você tem a Síria Você tem a Pérsia Você tem a Babilônia Então o povo de Israel Lutava contra essa realidade Durante esse período E é nesse período Que surgem os profetas Para falar em nome de Deus E aí a gente vai ter profeta Que vai tratar No Reino do Norte No Reino do Sul A gente vai falar isso daqui a pouco Tá Mas você tem profetas específicos Para momentos específicos E tem profetas Por exemplo Que vão conversar Com o povo Pós-exílio Depois que eles são exilados Estão voltando para a Terra Nós também Encontraremos Profetas Que vão Tratar disso Então você pega Por exemplo Oséias Oséias é um profeta Que vai Profetizar Na época Na época Em que ele Estava trabalhando Ou ministrando Tendo a sua ministração Durante os reinados De Usia Jotão Acais E Ezequias Que eram reis de Judá Durante esse período Que Oséias Então é convidado Convocado por Deus Para profetizar E aí você tem Por exemplo Zacarias Zacarias já está Num período Posterior Já está ali No período Do reinado Do rei Dário Então já é exílio Então Zacarias Ele está tratando Numa outra esfera De povo O povo está vivendo Uma outra realidade E Zacarias Então está tratando Com ele Sobre isso A Geu Também É um tempo Do rei Dário A Geu Também está vivendo O processo Quando o povo Estava ali Exilado Então nós temos Os profetas Trabalhando Durante esse período De 8 a 5 Antes 8 a 5 Antes de Cristo Séculos Trabalhando Antes de Cristo E Nesse período Eles Então Profetizaram E profetizaram Em nome de Deus Para o povo de Israel Seja num período De nação Dividida ou não Nesse caso Dividida Ou seja Num período De exílio De pós Exílio Ok? Isso é um dado importante Que a gente precisa Sempre se lembrar Quando estivermos olhando Para os profetas Por fim Quero tratar Sobre O ministério Profético A grosso modo Os profetas Eles Exerceram Seus ministérios E aí Agora Sobre os profetas Menores Eles exerceram Seus ministérios Numa época Que o povo Vivia um declínio Espiritual Muito grande A nação Israel Estava vivendo Um deturpamento Uma apostasia Nacional Era um negócio Horripilante Quando a gente olha Para quem era o povo E o que o povo Já tinha vivido Enquanto em relação Com Deus Há um momento Na história do povo De Israel Por exemplo Que o povo Faz culto a Baal Isso era abominável Para Deus Então Durante esse período Muito ruim Da nação Israel É que Deus Convoca esses profetas E como eu falei Gente que Muitas vezes Não queria trazer Aquela mensagem Porque por ser Muito duro Por ser Uma mensagem Que Traria dificuldade Mas É nesse período É nesse momento É nessas circunstâncias Que os profetas Eles então Começam A trabalhar Os profetas Vão tratar de corrupção Os profetas Vão falar Sobre injustiça social Os profetas Menores Vão falar Sobre o caos Da nação de Israel Eles vão falar Sobre o juízo De Deus Uma nação perversa Que estava Abrindo mão Da sua relação Com Deus Os profetas Vão falar Sobre uma religiosidade Apática Que eles estavam ali Tentando Para fazer Um faz de conta Que estavam se relacionando Com Deus Muitos outros assuntos Que nós vamos tratar Ao longo desse nosso período Aqui Mas eu quero que você entenda Que não era um período fácil Os profetas Não viveram facilidades Muito pelo contrário Eles viveram Grandes dificuldades Por obedecer Ao chamado de Deus E trabalhar Nessa perspectiva De falar Aquilo que Deus queria Que falar Para que o povo Pudesse ouvir E aí O povo Então Por ser povo Vivia Nesse período Agora Que eu estou falando Nesse período De De Caimento Esse período Regressivo De relação Com Deus Durante esse período Há o que a gente chama De reino dividido O que é o reino dividido Só para você entender Quando a gente fala Vocês já devem ter ouvido A expressão Reino do norte Reino do sul Davi Foi rei sobre Israel Como um todo Mas houve um tempo Que os reinos Acabaram se dividindo E como isso aconteceu Salomão morreu E quando Salomão morre Roboão Que é filho de Salomão Assume o reino Ainda um reino unificado Durante esse período O povo E mais especificamente As tribos Do reino do norte Reino como um todo São as tribos De Israel As doze tribos Lembram dos filhos Os irmãos de José E as tribos Então Essas são consideradas As doze tribos Como nação de Israel Então Mas no mapa Existe aqueles Que falam mais ao norte E aqueles que falam mais ao norte Eles Eles Se sentiram meio que Desgastados Por muito trabalho Que Salomão Acabou propondo A essas tribos Então quando Salomão morre O reino do norte Basicamente Vai até Roboão E fala assim Roboão O seu pai Foi a gente trabalhar pesado De forma pesada Alivia a carga do povo Porque aí o povo Vai ficar feliz E o povo ficando feliz Produz mais Produz melhor E aí você fica Com Os seus súditos Satisfeitos Porque você é o rei Gente que vai trabalhar Gente que vai ser feliz Trabalhando E não vai lhe dar trabalho Quando Roboão Ouve Esse pedido Ele procura Os Conselheiros Que eram os Conselheiros do pai De Roboão Salomão E os conselheiros Do pai de Roboão Falam assim Olha É uma boa ideia Eu acho que vai valer a pena Só que aí Roboão resolve Pegar os conselheiros Que cresceram com ele Os conselheiros mais novos E os conselheiros mais novos Vão dizer o seguinte Não Você tem que botar Mais carga pesada Você tem que Botar eles para trabalhar mais Porque senão O povo fica com preguiça E aí Roboão resolve Ouvir os conselhos Dos mais jovens E não os conselhos Dos mais antigos Dos mais velhos Essa história Que eu estou falando Está compreendida Em 1ª reis 12 Até 2ª reis 17 É mais ou menos Esse período De divisão E o que acontece Sobre isso Então Quando Roboão Decide acatar O conselho Dos mais novos Aqueles que são Do reino do norte Se rebelam Contra Roboão E Decidem Proclamar Ou aclamar Jeroboão Como rei Sobre eles E aí Então Tem-se a divisão No momento Até Roboão Diz a história Que Roboão Diz a bíblia Que Roboão Decide reunir Os seus homens E Ir até O reino do norte Unificar novamente Mas aí tem uma palavra De Deus Deus Ele vai dizer O texto Lá de 1ª reis 12 e 24 Deus Chega para Essa atitude De Roboão E diz assim Não saiam Para guerrear Contra seus irmãos Israelitas Não façam isso É como se Deus Estivesse dizendo Para eles Olha Está sob meu controle Não está Deus dará não Eu estou controlando Tudo Então não façam isso Não guerreiem Contra seus irmãos Israelitas E aí Roboão Então não vai E aí tem-se um período De reino dividido Reino do norte E reino do sul E aí nesse período De reino do norte E reino do sul Existem profetas Que resolvem trabalhar E ministrar E serem profetas Durante esse período Tanto no norte Quanto no sul No reino do norte Que é Israel Como capital Nós temos Jonas, Amóis E Oséias São esses que trabalham No reino do norte Que tem como capital Israel E no reino do sul Que tem como capital Judá Os profetas São Obadia Joel, Miquel, Naum Abacuque E Sofonias E existem aqueles profetas Então que são Pós-cativeiro Pós-exílio Ageus, Acarias Malaquias São os três profetas Que vão trabalhar No período Pós-exílico Tá bom? Quero concluir A minha palavra Nessa manhã Deixando claro Para você Que o estudo Dos profetas Ele é importantíssimo Importantíssimo Eu quero ler Um texto Que encontra-se lá Em 1 Pedro Capítulo 1 1 Pedro Eu li no início 2 Pedro Onde traz Orientação De que os profetas Não Falaram Porque queriam falar Mas foram impelidos Por Deus Foi Deus Quem os orientou A pregar Da forma como Eles deveriam pregar Em 1 Pedro 1 Do 10 ao 12 É nos dito o seguinte 1 Pedro 1 1 Pedro Olha em 2 Agora 1 Pedro 1 De 10 a 12 Olha o que Pedro vai dizer Foi a respeito Dessa salvação Que os profetas Que falaram Da graça Destinada a vocês Investigaram E examinaram Procurando saber O tempo E as circunstâncias Para os quais Apontava o Espírito De Cristo Que neles estava Quando lhes predisse Os sofrimentos De Cristo E as glórias Que se seguiram Aqueles sofrimentos A eles foi revelado Que estavam ministrando Que estavam ministrando Não para si próprios Mas para vocês Quando falaram Das coisas Que agora Lhes foram anunciadas Por meio daqueles Que lhes pregaram O Evangelho Pelo Espírito Santo Enviado dos céus Coisas que até Os anjos Anseiam observar Então o que Pedro Está falando Eu quero terminar Com esse momento Da expressão de Pedro Pedro está dizendo o seguinte Olha, os profetas Quando fizeram O que fizeram Eles tinham um objetivo Que foi percebido Após Percebido depois Que era o que? Os profetas Estavam apontando Para Jesus Os profetas Estavam mostrando Nas suas palavras Nos seus discursos Nos seus sermões Que havia um Deus E que esse Deus Iria se manifestar Em Cristo Para que Cristo Viesse à terra E nos trouxesse A salvação Então quando você Estiver diante Do escrito Do profeta Pense sempre Da seguinte forma O objetivo Do profeta Inicialmente O objetivo Do profeta Enquanto razão De existência De mensagem Era um só Era apresentar O reino de Deus Em Jesus Cristo Por isso é que Eles falaram O que eles falaram E é por isso Que nós temos hoje A obrigação Em contextura Da palavra Olhar para esses profetas Olhar para esses profetas E ter a certeza De que eles Estão falando Para nós hoje Para a nossa realidade Você vai pegar Conteúdo de profeta Ali que estava trazendo De realidade da nação E quando você Começa a ler Você parece A impressão que dá É que ele está vivendo Nesse tempo Que a gente está vivendo Por ser tão atual Então quando a gente Estou diante Dos profetas menores Lembre-se que Os profetas Que profetizaram Para o povo de Israel Seja do norte Seja do sul Eles estavam preocupados Em apontar Para Cristo Nosso desejo Enquanto escola bíblica Dominical Enquanto igreja É que você Ao se deparar Com a leitura Dos profetas menores Consiga perceber Jesus Cristo Que Jesus Cristo Faça sentido Para você E que os profetas Consigam apontar A Jesus Cristo Para que você Então consiga perceber Esse apontamento Dos profetas Em direção A cruz do Calvário E que a gente Não somente Leia os profetas Mas que a gente Entenda que Eles estão Eles estiveram ali Naquele momento Naquele tempo Impelidos Pelo Espírito Santo Para nos influenciar Positivamente Para que a gente Também tivesse Uma vida mais vigna Uma vida mais santa Vivendo a nossa vocação Daquilo que Deus Sempre desejou Para nós Como desejava Para o povo de Israel Que você tenha um domingo Abençoado Que você tenha um domingo Na paz e na graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E no próximo domingo Nove horas da manhã Então Nós daremos início Às lições Dessa nossa revista Fiquem bem Fiquem na paz Até logo Tchau Tchau Tchau